Cê com silêncio, moral da Bahia Se liga no Pida, no Pida diferente, no Pida mais gostoso Parece que cê fez bom o vaí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava de cê me procurar Mas duvido cê não esperava o tamanho do não que eu vou te dar Veja o meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja o meia cidade, pra esquecer não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Veja o meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja o meia cidade, pra esquecer não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Veja o meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja o meia cidade, pra esquecer não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Veja a outra metade, quem sabe resolve Você me liga na madrugada e eu atendo porque Gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro, queimando em brasas Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor, é um desperdício É falta de educação com o meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falo não Você me liga na madrugada e eu atendo porque Gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro, queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor, é um desperdício É falta de educação com o meu coração É falta de educação com o meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor, é um desperdício Cê ganha o que com isso? É falta de educação com o meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falo não Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei E todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Grande sucesso da maravilhosa Eterna Marília Mendonça Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse sonso que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração Tem namorada e não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Sucesso do embaixador Gustavo Lima E já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me arranha E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Aquele abraço especial Vem dar dos camaradas Você não tem palavra Pra louquear, me bloquear Bloqueou, foi nada Bastou uma chamada Sua saudade disse alô E me levou pra sua casa Porque você atendeu Sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamos seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mais uma estourada no repertório do gostosinho Sucesso Henrique Juliano Carreta de tsunami rosa Porque você atendeu Sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir um vamos seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho e a roupa cair Mentiroso eu, mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Mentiroso eu, mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você Tem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te convolver Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nesse caso eu e você Somos a prova viva Chega chamando pelo nome Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda Se você segue sendo Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda Se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Apesar de não te incomodar Com o meu sofrimento E te incomodar É que teu choro É por alguém que nunca quis se amar Oh moça, te peço Dá mais uma chance pro amor Eu te prometo Arrancado o peito toda dor Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se deu, se deu, tanta beleza não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se deu, se deu, tanta beleza não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se deu, se deu, tanta beleza não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se deu, se deu, tanta beleza não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance Quero ser o seu mais novo namorado Oh moça, e toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance Caminhão, treme terra Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sofre o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói Dói, você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói Dói, você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói Dói, dói Dói, você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói Não sabe como dói, dói Você 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 não sabe como dói, dói Se você é azul, Henrique Na cima Caminhão, caminhão tenebroso Onde é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você é azul, ó Netherlands E a minha se distrai Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói, dói Você não sabe como 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 dói Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora Pra parar Eu tô torcendo Pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Sucesso Zezé de Camargo Música boa Júlio Produções Tiogo Produções Se beija Tá amado em qualquer música Que toca Não me agrada O sentimento não quer farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca afasta Solteiro de verdade Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo Tem gosto de choro Bebe por prazer Bebe por prazer Por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora Pra parar Eu tô torcendo Pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo Tem gosto de choro Bebe por prazer Por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora Pra parar Eu tô torcendo Pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Como um solteiro Eu sou uma praude Música Um tem ressaca Um outro tem saudade Como um solteiro Eu sou uma praude Centrão da rocha Centrão da rocha Tem flobizinho Tinha zero sentimento Eu te amei Eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Uma distraída Uma distraída Que é de graça F2Z50 Pancadão Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva Descontando a raiva Na cerveja Cada copo que eu seco Aumenta a minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você Um término cruel Aquele amor pouco Nunca foi amor Falou que eu era Passatempo Óbvio de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Que é de graça Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego Você não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego Você não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Eu te faço gemer de amor Eu te faço gemer de amor Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um crime Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Por roubar o mesmo seu Quero ser Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Condenado Sem direito Tu apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Pirata Pirata CD Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um crime Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome encravado Quero ser condenado Oh, Benagos Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Que se atrai de um jeito natural Você vai recair de um jeito natural E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Música Paredão paraíso das flores Estouro gostosinho Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existe duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou O tempo passou E você mudou Nas duas versões Essa é a pior Se existem duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Já passou da hora dela aparecer Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Comigo era só murruca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Prefere tá comigo Comigo era só Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga O maior sucesso da minha amiga Manu Tamo junto Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu Olhei pro céu e vi um estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém W.A. Divulgações, P.C. Divulgações, Portal do Arrocha, Pida Music Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo Não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time Venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Aquele abraço, galera do Pida Paulo do Pida, Leandro do Pida Toda essa equipe, tamo junto Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo Não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio 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 Tchau, tchau. Ai! Tchau. 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 Tchau.